Acionando agora a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral, o garageiro suspeito de aplicar golpes, ele foi preso. A informação é de que o número de vítimas passa de 80, Camila. Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Sim, o número de vítimas ultrapassa 80 e o prejuízo também ultrapassa os 3 milhões de reais. Esse homem se apresentou de forma espontânea ontem de manhã acompanhado de um advogado aqui no 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Imediatamente a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão que a Justiça já havia expedido contra ele. Por isso, portanto, ele permanece preso por estelionato, ele é investigado por estelionato. A gente conversou hoje bastante com muitas vítimas, né? Outras pessoas estão vindo agora ainda, Aloares, depois de duas, quase três semanas desse caso vir à tona. Ainda chegam vítimas aqui pra poder falar, né, sobre os prejuízos que tiveram com esse garageiro. Lembrando que esse homem tem duas garagens aqui em Aparecida de Goiânia. A delegada Bruna Coelho, né, que tá à frente dessas investigações desde o começo, colheu o depoimento dele. A gente vai descobrir o que ele falou. Ele confesse essa prática criminosa, delegada? Bom dia pra você. Bom dia. Bom, ele realmente fala que estava devendo todas essas pessoas, que ele pegou esses carros pra vender. E com esse dinheiro ele pagava outras dívidas eminentes, outras dívidas que as pessoas estavam cobrando dele. E ele confessa a situação, mas não que seja intencional, que seja um delito, um golpe. Ele fala de uma desestrutura financeira, de muita dívida. Ele também, ele explicou ali que teve um desfalque na empresa dele, até colocando essa culpa no sócio, cerca de 500 mil reais. E a defesa dele é basicamente nisso. Ele confessa a situação de dívidas e informa que quer minorar esse prejuízo aí. E o que ele puder fazer pra contribuir, ele vai fazer. Agora, a gente deu aqui no início que a esposa dele havia registrado, né? Um boletim de desaparecimento, registro de desaparecimento. Ele estava desaparecido ou ele estava fugindo da polícia? Bom, o que nós apuramos por investigação é que, na verdade, era um desaparecimento voluntário. Era por vontade dele, ele não estava desaparecido. Ele alega que estava sendo ameaçado pelas vítimas. São cerca de 80 pessoas, 80 ocorrências, 80 vítimas. Então, ele estava sofrendo ameaças à família. Então, pra se resguardar e também evitar ser ouvido, né? Nessa situação, ele estava escondido. O que motivou ele, então, a vir até aqui? Ele fala que ele quer resolver o problema? Isso, ele contratou advogados, né? Foi instruído e ele se predispõe a sanar, a minorar esse prejuízo, a contribuir aí com toda a possibilidade pra poder diminuir essa dívida. Agora, ele também coloca parte dessa culpa no sócio, né? Fala que houve esse rumbo aí de 500 mil reais. O sócio também é investigado, pode responder pelo mesmo crime, ele está respondendo em liberdade. É, o sócio dele também contribuía na empresa, então, ele responde pelo crime de estelionato também. Responde em liberdade porque contribuiu, porque compareceu, foi ouvido, né? Ele aprestou aqui a defesa dele e os dois são investigados por esse delito. Agora, ele permanece preso, o dono dessas garagens? Sim, ele foi recolhido em cela, está à disposição do Poder Judiciário, provavelmente irá passar por uma audiência de custódia e o juiz vai decidir se ele responde em liberdade ou se ele continua preso. Agora, o que chama atenção, delegada, é que hoje a gente ouviu, né, pessoas na porta dessas duas empresas e eu vi outras pessoas chegando hoje aqui. Então, não para, né? O número de vítimas parece que só aumenta. Isso, nós continuamos registrando, ainda tem algumas pessoas que comparecem na delegacia pra informar aí o crime de estelionato e nós continuamos aqui registrando e apurando e ouvindo essas vítimas pra poder finalizar esse inquérito policial. Ele alega que teve essa questão de descontrole financeiro, mas ele fazia as coisas bem lúcidos, né? Ele financiava o mesmo carro duas vezes. Isso, claramente nós vemos aí uma obtenção de vantagem lista, né? Ludibriando esses clientes. Muitas vezes o mesmo carro era financiado duas vezes e esse valor foi virando uma bola de neve, uma grande dívida até chegarmos aí a um montante de cerca de 3 milhões de reais. Agora, como é que as vítimas podem fazer, quais ações elas podem tomar pra tentar esse ressarcimento, já que ele tá se colocando, vamos dizer assim, entre aspas, à disposição pra poder resolver essa situação? Isso, nós estamos aqui cuidando da área criminal, né? Ele tá sendo autuado pelo delito de estelionato e as vítimas, muitas delas já estão intentando a ação na área cível pra tentar aí uma execução, pra tentar um bloqueio de contas, pra ver quais bens ele tem no sentido de fazer esse ressarcimento pra elas. Só assim, também munido de provas também, que essas vítimas podem conseguir aí tentar esse ressarcimento. Exatamente, só por meio de ação cível. O que a gente viu também hoje, Oluares, é que, por exemplo, eu entrevistei uma mulher que ela tinha, foi lá, comprou o carro dele, pagou, pegou o carro, mas não teve a transferência desse carro, né? Ela não tá com o documento. E aí o dono do veículo, né? O dono do proprietário verdadeiro do carro, tá cobrando dela, quer o carro de volta. Como é que fica essa situação também? Isso aí tem que ser resolvido na área cível também, delegada? Também, por meio de ação judicial, tendo em vista que são duas vítimas, os dois têm prejuízo e não dá pra um suportar um prejuízo só. Então, tem que ter uma proposição de ação pra o Poder Judiciário poder decidir nesse sentido. Outro questionamento que eu ouvi bastante também foi com relação aos bancos, que aprovavam o financiamento sem sequer a vítima ficar sabendo, sem uma assinatura, sem o recibo ali, sem a intenção de compra. Como é que fica também essa questão? Eles podem ser investigados, essas agências, por conta disso? Eles podem haver investigação nesse sentido. Ele mesmo informou, ao ser questionado sobre isso, que por ter uma loja, por ter uma confiança na praça até então, era liberado pra ele o financiamento sem a assinatura do proprietário do veículo. Então, isso de fato acontecia. As vítimas também, inclusive, podem entrar com ação contra essas agências bancárias, né? Isso, podem entrar, se elas têm que procurar um advogado aí, a Defensoria Pública, pra instruí-las nesse sentido, pra elas poderem reaver tanto o dinheiro, como conseguir transferir esse veículo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. Pois é, agora as vítimas também, entrevistei algumas, e elas também estão entrando na Justiça com uma ação, ou loares, pra responsabilizar essas agências bancárias que liberavam esse financiamento, sem sequer elas terem conhecimento. Elas não tinham assinado nada, nem recibo de pagamento, nem a própria transferência, feito nada, e mesmo assim, essas agências liberavam esse financiamento, o dinheiro que caia direto na conta, né, do dono da garagem, e ele acabava não repassando para as vítimas. Oloares. É, porque é um absurdo, né, nesse tudo. O golpe só dá certo porque os bancos aceitam liberar o financiamento. Além de liberar o financiamento sem assinatura de contrato e sem outros documentos, o dinheiro não era depositado na conta da pessoa que conseguia o suposto, né, financiamento ali. Então, na verdade, o dinheiro saía no nome de uma pessoa, mas caía na conta de outra. Ou seja, é muito suspeito e muito estranho esse negócio. Obrigado, viu, Camila? Mais de 80 pessoas aí já foram detidas e já foram denunciadas, procuraram a polícia para registrar a ocorrência. Um sócio está preso, o outro está em liberdade, e os dois respondem pelo crime.